Fala, mágico espelho meu, quem é mais bela do que ele? Famosa é a vossa beleza, majestade, porém, há uma menina entre nós, com tanto encanto e suavidade, que eu digo, ela é mais bela do que vós. Mas, pior para ela, revela seu nome. Lábios como a rosa, cabelos como o ébano, pele branca como a neve. Lábios como a rosa, cabelos como a neve. Lábios como a rosa, cabelos como a rosa, cabelos como a rosa, cabelos como a rosa. Lábios como a rosa, cabelos como a rosa. Obrigado.